Mas isso que você fez, foi que foi com a voz de me enxergar Eu já passei, me entendi no altar, eu tô ficando louco Mas isso que você fez, foi que foi com a voz de me enxergar Eu já passei, me entendi no altar, eu tô ficando louco Mas isso me faz querer O mundo tem que entrar no seu jardim Com a passagem E a única roupa Vida a distância Sem o mundo mais a bênção E o mundo tem que ficar dentro Mesmo sem ter direção Com o tempo de te dar E o mundo tem mais uma palavra E o mundo tem que ficar dentro E o mundo tem que ir E o mundo tem que ficar dentro E o mundo tem que ficar dentro Obrigado.